Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui novamente, com mais um Spook Murder Houses. Muitas pessoas adoram essa playlist e ficam me cobrando, tio Spook traz sobre Spook Murder Houses, eu quero mais vídeos disso, porque dá uma adrenalina absurda, onde nós vamos identificar, então, casas que foram palco de crimes, literalmente falando assim, não é mesmo? Onde assassinos, então, utilizaram-se de suas propriedades para cobertar seus crimes, enterrando corpos, escondendo pessoas, escondendo suas histórias, suas vidas, e, obviamente, tentando se perfazer sobre a lei. Hoje, então, nós vamos trazer mais um assunto, e é um assunto sério, saindo um pouco da Semana dos Pastores, não é mesmo? A gente trouxe a Semana da Desgraça para vocês, e a gente vai, então, analisar a casa onde aconteceu um crime. Esse caso é um caso bem complicado, é um caso tenso, que está transitando já há 5, 6 anos, na justiça de Springfield, para quem gosta de Simpsons, então, na justiça de Springfield, nós temos o caso de um cara chamado Stuart Weldon. E esse cara, ele foi culpado por diversas acusações, e por um assassinato de três pessoas. E ele encobertou esse crime, escondendo os corpos destas vítimas, não é mesmo? Em sua casa. A gente vai ler um pouco sobre essa história, e nós vamos ver quem é essa figura, e nós vamos analisar, não somente a energia desta figurinha, mas a sua casa, ou seja, o lugar onde aconteceu, então, o crime. Eu estou gravando esse vídeo agora, às 3h30 da tarde. Era para ter gravado de manhã, mas o cachorro do meu vizinho não permitiu. Então, eu não quis que atrapalhasse os sons externos, mas dificilmente a gente vai conseguir, por exemplo, gravar alguma coisa ao longo do dia aqui, se caso alguma manifestação espiritual, faça um jump da casa, onde foi palco do crime, para cá. Mas eu vou poder identificá-los, eu vou descrever a vocês, que tipo de seres encontram-se na casa de um serial killer, que não é o nosso queridíssimo Kellogg's, não é mesmo? O serial killer. Vamos lá, vamos entender. Então, na cidade de Springfield, no Massachusetts, três anos depois de uma descoberta que abalou a comunidade de Springfield, o Stuart Weldon admitiu no tribunal na terça-feira ter matado três mulheres, menos de um mês do seu julgamento ser marcado. Ele recebe, então, 52 acusações. Essas acusações, pelo que eu percebi, elas foram sendo acumuladas, ok? Quando ele foi preso, e nós vamos ver, eu acho que eu tenho um vídeo aqui da cadeia dele, e a gente vai ver esse vídeo. Ele, então, respondia por 30, 40, e agora são 52 acusações, não é mesmo? Então, durante uma audiência no Tribunal Superior do Condado de Hampton, em Springfield, na tarde da terça-feira, nós estamos lendo uma notícia que percorre, então, a data de 28 de setembro de 2021, tá? O serial killer de 44 anos se declarou culpado em prantos de 39 acusações ligadas aos assassinatos, incluindo múltiplas acusações de sequestro, sequestro agravado, estupro, agressão indecente e agressão. O que seria uma agressão indecente? Eu não sei, mas tudo bem. O que é um rebaixamento de suas acusações originais de estupro agravado? Ele será sentenciado agora, então, dia 30 de setembro de 2021. O Eldon, que é esse rapaz que a gente vai ver ainda de panorama e tal, fica meio complicado para vocês verem assim, mas a gente vai ter uma fotinho dele, tá? Então, ele se declarou inocente das 52 acusações. Ao mudar seu apelo, enxugou as lágrimas dos olhos e disse, eu só quero encerrar esse caso. E a promotoria, então, recomendou que ele cumprisse pena de prisão perpétua em uma instalação fora do Estado. Você vê. A diferença é que, nos Estados Unidos, a justiça funciona. No Brasil, um cara desse, ele pode sair em 15 anos tranquilo. Até antes, 10 anos, esse cara, se for bom comportamento, se ele tiver, então, prestação de serviço à comunidade, se ele ajudar dentro do presídio e prestar serviços ao Estado, provavelmente, 10, 12 anos, ele está na rua, tá? Como não tem perpétua, então, né? Eu sinto pelas pessoas, né? Que, então, foram vítimas desse rapaz. Mas, se bem que, né, nos Estados Unidos, perpétua para eles, ok. Ah, é uma sentença até ponderada, porque você tem pena de morte. Então, ele vai morrer na cadeia, tá? Então, ele foi preso pela primeira vez em 2018, quando policiais de Springfield tentaram detê-lo por causa de uma lanterna traseira quebrada. Nos Estados Unidos, a lei sobre manter o seu automóvel em condições de circulação é muito séria. Nós reclamamos aqui, né, sobre a lei do álcool, pô, bafômetro, né? Imagina se os policiais parassem o seu carro por causa de uma luz de freio que não acende, ou um farol caúlio, ou qualquer coisa que esteja fora dos padrões legais para a circulação de automóvel. Lá, se uma lanterna está quebrada, o policial te aplica uma multa. Após uma breve perseguição na contramão, o seu veículo foi parado à força, e os policiais o levaram sob custódia e encontraram uma mulher no seu carro que lhe disse ter sido detida contra a sua vontade em sua casa. Um juiz ordenou que o Aldon, então, fosse mantido sob fiança de um milhão de doletas, e durante sua acusação, no dia seguinte, o Tribunal Distrital de Springfield, tá? Suas acusações incluem, então, sequestro à mão armada com lesões corporais leves, ameaça de cometer um crime, resistência à prisão, operação imprudente do veículo motorizado, porte de arma perigosa, e não parar para a polícia, não mandar flores para o juiz, não acariciar o cachorro do juiz, e não lavar e limpar a louça do juiz. Ou seja, aqui é absurdo. O juiz realmente arregaça o cara, entendeu? Na noite de 30 de maio, então, a emissora de televisão relatou pela primeira vez uma grande presença policial na casa Page Boulevard, depois de receber uma denúncia que chegou à redação. Então, foi toda a equipe de filmagem lá na casa, e cerca de 10 viaturas policiais estavam, então, no endereço chamado Page Boulevard, que seria, então, uma avenida ali, uma rua. Junto com o promotor distrital do condado de Hampton, o Sr. Anthony Gullini, eu vi esse cara, tá? Eu vi ele se manifestando junto à polícia. Nós tínhamos o prefeito também, o Sr. Dominique Sarno, e o, então, comissário da polícia, o Sr. Gordon. Comissário, não, com o Sr. John... Tava lá, tá? Então, nós tínhamos ali três figuras da lei na frente da casa do cara. Então, assim, os caras foram fazer, tipo, vamos dar uma olhadinha na casa do cara, vamos! E aí, descobriram mais coisa. Eles descobriram dois restos mortais dentro e ao redor da residência da Page Boulevard. Os investigadores, então, continuaram o seu trabalho naquele dia, e um terceiro corpo foi encontrado. As autoridades permaneceram na casa por dias, vasculhando a propriedade, até usando tecnologia de radar de penetração de solo. Carácolis! Tá? E acabaram, então, encontrando três corpos na casa do cara. Veja o que uma lanterna quebrada não fez a sociedade, né, de Springfield. Uma lanterna quebrada ajudou a encontrar três corpos. Os investigadores também revistaram o antigo apartamento do Weldon, em Westfield, localizado ali numa rua, e nada digno de nota foi encontrado lá. Ok? A polícia não achou absolutamente nada. Os três restos mortais encontrados na propriedade foram posteriormente identificados como sendo de três mulheres. Ernestine Ryans, de 47 anos, America Liden, ou Liden, de 34 anos, e Kayla Scalante, de 27 anos. E a equipe, então, de jornal, investigou o histórico criminal de Weldon e descobriu que ele foi preso duas vezes em Westfield, que seria no ano de 2015 e 2016. E pelo menos uma dúzia de vezes em Springfield, desde 2002. Ou seja, já era um cara que estava ali, beirando a cadeia. Durante sua mudança de confissão, que aconteceu, então, na data de terça-feira deste artigo, também descobriu que o Weldon só tem o primeiro grau escolar e é diagnosticado com bipolaridade, dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Isso não justifica nada, ok? Eu acredito que a grande maioria da população mundial ela pode ter, sim, pequenos e leves graus de bipolaridade, dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, TDAH. Então, isso não justifica e perfaz nenhuma análise clínica de um possível e um suposto criminoso, tá? Aí, acho que a reportagem, ela deu uma cagadinha, porque, assim, todo mundo tem uma dose, uma pequena ou leve dose de enfermidades desse tipo, tá? Alguns são controlados por remédio, outros convivem muito bem com certos déficits de atenção e leve dislexia. Então, não justifica-se a matéria apontar o cara com certas doenças, vamos dizer assim, né? Coisas de saúde. Eu acho que não justifica o ato dele, tá? Ah, o cara é um assassino por quê? Ah, porque ele tem rinite. Entende? Ah, o cara matou as mulheres por quê? Porque ele estava com rinite no dia e matou as mulheres. Então, assim, não justifica-se, tá? Achei que aqui a matéria foi muito ruim. Entes queridos frustrados, lembra-se da vítimas encontradas em Springfield, tá? As investigações continuaram na casa de Page Boulevard por vários dias e nenhum suspeito foi nomeado nos três assassinatos. A polícia ergueu muros temporários para bloquear, então, o acesso às pessoas ou animais que possivelmente entrariam ali na casa ou no jardim, porque eles queriam, então, revistar tudo, inclusive cavar buracos. Então, em 2018, ele foi acusado de novas acusações, a redundância do texto, de sequestro e agressão no tribunal distrital. Uma fiança adicional de um milhão de dólares foi estabelecida, além de fiança original no caso de sequestro. Outra coletiva de imprensa, do promotor público Gullini, anunciou novas acusações contra o Eldon e um incidente separado envolvendo uma vítima diferente. Em 2018, então, mais de dois meses após a prisão, o Eldon foi indiciado por 52 acusações, que até o juiz deu um leve approach ali, uns ajustes para o que interessava ao tribunal, e manteve, então, 39 acusações. A defesa e a acusação chegaram ao acordo de 39 dessas acusações, um acordo judicial, incluindo as três acusações de homicídio. Ou seja, cara, não importa. Uma acusação de homicídio já é suficiente para você pegar perpétua, e as outras 39 são só para rebuscar a folha do juiz. Tá? Aqui eles acarretam penas de prisão perpétua, cumpridas consecutivamente. Então, o Eldon foi originalmente definido para um julgamento em 2020, mas foi adiado devido à pandemia, com data do julgamento marcada para 2021. E a gente também tem o julgamento em 2021, mas claramente, né, não tem como escapar destas acusações. Tá? Vamos ver o vídeo? O vídeo vai trazer uma abertura maior, uma informação bem melhor sobre o que realmente aconteceu, com detalhes. Mas, assim, Estados Unidos é um lugar sensacional para realmente estudar esses comportamentos, porque os caras têm perpétua, os caras têm prisão, os caras têm cadeira elétrica. Ali, ali funciona. Aqui, de novo, um cara como esse, por bom comportamento, o cara em 10, 15 anos está fora. Ali, assim, Suzana Ivão Rostofen. Veja, se a Suzana Ivão Rostofen estivesse nos Estados Unidos e cometido esse crime, e ela fosse julgada lá, cara, era perpétua para ela e acabou, entendeu? Ó, cara, você matou os seus pais, eu sinto muito. Vão os três, né? Os irmãos Cravinho e ela, tudo para a cadeia e perpétua. Tchau, até logo. Você nunca mais vai ver a luz do dia, até porque também você não tem nem o que ver seus parentes. Eles morreram. Então, tchau, até logo. Então, assim, ali funciona, lá. Aqui no Brasil, você tem esse discurso, infelizmente, né? Sobre quem vai e quem não vai para a cadeia, cadeia para quem. Então, você vê pastores religiosos ali tentando negociar a cadeia junto à Bíblia. Quem é que pega o maior crime? A mulher que aborta ou o estuprador, né? A mulher que aborta pega um crime maior de quem estupra. Então, assim, a gente vive numa sociedade doente. Eu sou a favor, realmente, de perpétua. Eu sou a favor de ter pena de morte no Brasil, claramente, para ter crimes hediondos como estupro. Estupro deveria ter, realmente, pena de morte. Assim, controla-se o estado mais animal do ser humano e pune-se aquele que realmente viola uma mulher com seus instintos mais primitivos e animais. Então, assim, certos casos de assassinato, crimes, estupros, principalmente de crianças, eu acredito que pena de morte seria cabível, sim, no Brasil, tá? E aí, o juiz de valor é cadeia para quem, né? Aí é para a sociedade realmente discutir. Mas acho que deveria. Se as pessoas se comportam como animais, elas devem ser tratadas como animais. Se, infelizmente, a gente vai no supermercado e os animais são abatidos para alimentar o seu estômago, eu acredito que animais como esse ajudariam também a alimentar a terra, a vegetariedubos, para poder ter árvores crescendo por aí. Então, vamos lá. Esse é o Stuart. Que gratinho. De acordo com a matéria, então, aqui a gente tem exatamente aquela cena. Este daqui é o Gullins, tá? Que a gente estava falando, tá? Então, nós temos a polícia, nós temos os agentes locais, nós temos ali o prefeito, todo mundo correu para ver isso daí. E o cara está falando que ele concretou as mulheres, né? Ele concretou, ele colocou as mulheres, então, nas paredes. Eu acho que ele enterrou, pode ter colocado na parede, uma ou enterrado a outra. Eu lembro de ter visto uma cena dele, eles enterrando realmente o jardim. Vamos ver. A história começa com um casal que estava realmente interessado em adquirir uma casa, então, eles visitam várias casas e se interessam por uma casa que fica no endereço 1333 na Page Boulevard, que é exatamente o que a gente estava vendo, tá? Ela é uma casa de custo-benefício com um valor bem abaixo das outras daquela área. Puta casa legal. Olha, tem um celerão lá fora, né? Eles fazem isso aqui, colocam um monte de... fazem uma serralhaia, né? Os caras colocam um monte de coisa para o jardim lá. O americano é sensacional dentro desse aspecto. Eu acho o americano engraçado. The couple acknowledged its downsides. Proximity to a busy road and a somewhat dated look, but they saw potential and arranged a viewing for the next day. Fast forward to 6pm the next evening. It was dark outside as the couple toured the property with the real estate agent. The house turned out to be more spacious than they had expected, radiating a certain vintage charm. This, however, was accompanied by an odd smell, which they lightheartedly speculated was due to ghostly presences. Ah, tá bom. Então os caras vão lá com o corretor, tal, eles percebem que a casa é bonita por dentro, tem ali uma estrutura interessante, mas tinha um, sei lá, um cheiro estranho. E ele brinca, né, que parecia que tinha ali alguma assombração, né? Ghostly presence. É, é, presenças assombradas ali naquela casa. The unsettling part of their visit began when they descended into the basement, segmented into three interconnected rooms without doors. Então eles descem para o porão, o porão então é uma área que é uma área muito grande que envolve então outros quartos, ele então se interconecta com outros quartos, outras áreas da casa. The first room with appliances and boiler was normal. Então ali nós temos o boiler, né, a parte de aquecedor de água que parecia ser normal. The second, however, was unsettling. A concrete floor, a warm shower and unidentifiable marks E a outra é bem suspeita. Por quê? Porque eles não entenderam o porquê que o chão era concretado, porquê que tinha então chuveiro, porquê que tinha como se fosse uma estrutura montada para um propósito. e a outra área então é uma área que estava sem nada com um monte de marca na parede como se alguma coisa tivesse cravado lá ou preso lá, sabe, cheio de buracos no teto, uma coisa estranha. E eles perceberam que o lugar era a prova de som. Som. Testando som. Para quem assistiu o filme era Black Telephone, eu acho que era isso o nome do filme. O menino que é preso no porão e tem o telefone lá, que o cara que prende ele diz que o telefone não funcionava, mas ele conversava com os amiguinhos do mundo espiritual. É muito parecido, né? Então você vê a janelinha ali com o vidro à prova de som, uma estrutura montada para que realmente você não escutasse gritos. Curioso, né? Mas exatamente o mesmo filme tem essa pegada. E aí os idiotas falam ah, devia ser um músico que morou aqui, né? Tudo bem, é o extremo. É o músico ou o serial killer? Eu falaria serial killer. Sério, eu acho que eu entraria lá e falaria porra, mas é uma casa de um serial killer, hein? Aqui você consegue trancar uma pessoa, matar uma pessoa, você leva para outro cômodo, você lava o corpo, faz o que você quiser com o corpo, né? Eu falaria isso para o cara na boa, mas os caras foram mais polidos, falando ah, acho que era um músico que morava aqui. E aí o cara fica curioso, né? Para saber por que essa casa está tão abaixo do preço, o que ela tem? E aí eles descobrem que tem uma história muito ruim, uma história estranha sobre essa casa. Será que a casa que vocês moram tem uma história estranha? Eu morei numa casa que tinha uma história bem estranha. Para quem assistiu 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, sabe exatamente do que eu estou falando, tá? Mas, é, morreu pessoas na casa que eu morei. Morreu. Então, eles descobrem que realmente o quarto ali não era de um músico, era para torturar as pessoas. E a casa era desse cara, Stuart Weldon, que seria o famoso serial killer. Então, a gente vai entender quem era esse cara, então a gente vai voltar alguns anos atrás, né? Deste vídeo, para entender quem era esse cara e o que realmente ele fez. 2018. Exatamente o que eu contei. Então, a história acontece em 2018, o cara estava lá com o carrito dele, estava com a lanterna quebrada, a polícia vai, faz a perseguição, tá? Era um Nissan, e eles, então, travam uma perseguição e acabam prendendo o cara. a mesma coisa, eles param o cara e descobrem que o cara que é um rapaz light-skinned black, quer dizer, uma pessoa que tem uma pele levemente escurecida, um homem, e que estava com uma mulher, então, no passageiro. o carro, a black Nissan Altima, foi registrada para seu driver, 40-year-old Stuart Weldon, resident of Springfield since his teenage years, Weldon was not a stranger to law enforcement. Então, ele fala que esse cara tem 40 anos, o Stuart Weldon, e que ele não é uma pessoa desconhecida pela justiça, como a gente leu na matéria. ...previas run-ins with the law. The chase continued for several minutes with Weldon blatantly disregarding numerous traffic laws. It was evident that he was fleeing for more than just a citation for a broken tail light. Eventually, the police managed to corner him on Westford Avenue using a maneuver to pin the front of his vehicle and effectively immobilize him. Aí, ele é preso, mobilizado e tudo mais, e realmente gera aquela dúvida, né? Esse cara deve ter coisas a mais. ...desperante de evade a captura, Stuart bolted from his car, but the officers were swift in their response. One officer tackled into the ground, while Stuart, in a frenzy, pointed back at the car, shouting that his passenger was armed with a gun, and there was a body in the trunk. Sério mesmo? Então, acontece que ele estava armado e que ele tinha um corpo no seu porta-malas, coisa que a gente não viu na matéria. ... but the officers were swift in their response. One officer tackled into the ground, while Stuart, in a frenzy, pointed back at the car, shouting that his passenger was armed with a gun, and there was a body in the trunk. Ah, entendi. Ele deve ter te colocado como vítima, então, porque ele realmente foi, então, ali, revistado pelo policial e ele fala que o passageiro estava armado e que tinha, então, o corpo no porta-malas. E aí, eles se aproximam do carro e percebem que não, que a situação era bem diferente. ... E que não tinha nenhuma arma e que não tinha nenhum corpo no porta-malas. Bom, ela estava toda machucada e aí, claramente, eles perceberam a situação era o contrário. Ela foi resgatada e ela relatou que, né, ela ia morrer na mão do cara. Stuart had kept her captive in his home for over a month, subjecting her to repeated and violent beatings with a hammer or any object within reach. Her injuries were severe, multiple stab wounds to the abdomen, a fracture jaw, extensive scrapes, bruises, a leg infection and marks from blunt force trauma. O cara, ele espancou a mulher. Espancava com objetos, com martelos, machucava a mão, mandíbula, coluna, ele causava vários danos à mulher. Então, a gente não está falando somente de um serial killer, nós estamos falando de uma pessoa completamente descompensada, ok? Um sociopata, uma pessoa que realmente tem transtornos emocionais e mentais seríssimos, o que não significa aquilo que a gente leu, ou seja, isso aí não é um TDAH, isso aí não é dislexia, isso aí é um comportamento de um psicopata, alguém que tem distúrbios sociais seríssimos e que não pode conviver em uma sociedade, tá? Então, a matéria deveria ter colocado muito mais um appointment sobre os distúrbios que ele foi qualificado junto à justiça, ao invés de ficar especulando certas enfermidades que são tradicionais às pessoas, tá? Então, a gente tem aí um psicopata, um sociopata, uma pessoa que tem sérios distúrbios de convívio social e que carrega ali o seu ódio perante então uma sociedade. O cara tinha diversas facas, duas facas, né, que ele carregava. Então ele foi preso exatamente por causar todos aqueles danos àquela mulher e até então eles não sabiam das outras vítimas e eles passam então a investigar a casa e essa casa era da mãe dele e eles vão lá e começam a procurar então certas evidências que poderiam levar a outros casos. Os caras foram a fundo nisso, hein? Olha o cara ali com, né, isso aí são os sonares para a terra. Então eles descobriram que a casa tinha um cheiro, emanava um cheiro muito forte, um cheiro claramente de corpos em decomposição. Então passaram a fazer uma investigação minuciosa sobre tudo o que acontecia, inclusive ali, ó, aquelas máquinas de, né, profundidade de solo para ver o que que realmente tem ali. E eles acharam o corpo de três mulheres. Então vocês viram, ele tinha uma mulher sequestrada que ia ser a quarta mulher e três mulheres que ele matou. A primeira foi localizada dentro da garagem, A segunda foi no ched. Ched eu acho que é aquela casinha que fica fora, tá? Posso estar com o meu inglês enferrujado, mas acho que o ched é aquela casinha que fica na adjacência que está atrás. E o outro no basement, no porão. E aí eles encontraram as mulheres, duas mulheres completamente amarradas com fios, né, como se fossem arames e que então levavam a uma extrema dor. O cara, ele gostava de causar extrema dor às pessoas. Olha que absurdo. Olha a menina linda que ele fez. Olha que... Olha a menina linda, cara. Ele tirou a vida de uma mulher que tinha tudo, né? Tudo pra conseguir... Putz... Não sei nem o que falar, cara. Eu detesto isso. Olha que absurdo. Essa é a famosa Kayla Escalante. Ernestine Ryans American Leiden. Nós estamos falando de 2018. Ok. Bonte from Ludlow and Ernestine Ryans and American Leiden. Ok. Tá. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pausa agora e a gente vai analisar essas três mulheres e depois a gente vai analisar a energia do cara e a casa do cara. Uma delas eu já consegui pegar, eu já sei onde está. As outras a gente vai analisar com calma, mas eu já sei onde elas estão. Elas estão aqui, tá? A gente vai poder... Eu não vou trazê-las aqui porque, de novo, eu estou gravando à tarde, eu estou muito sem tempo na minha vida, então não dá pra ficar fazendo mais esses testes por enquanto, tá? Eu preciso realmente gravar conteúdo pra vocês e não tem como eu ficar horas e horas e horas batendo naquele teste que a gente faz pra ver se tem, né, se a gente consegue o EVP ou não. Eu vou trazer essa energia, vou mostrar pra vocês, mas vamos ver o que acontece. Tá? A gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco eu volto com a análise da casa, dele e das mulheres. Feito? Feito. Bom, como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado internacionalmente nacionalmente e nacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional e mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E pra aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, seja membro, valeu, os três encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levada uma pagininha que vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem ou mesmo o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons seran e bons tecidos Obrigado.